Minutos. Vamos saber dessas notícias aí, que foi pauta a semana toda, que foi a prisão da doutora, a doutora Deulane, que é influenciadora, foi presa essa semana por divulgar apostas nas redes sociais. Ela e mais 18 indicados foram presos, teve busca de apreensão na última quarta-feira, por influenciadores divulgarem casas de apostas, que são muitas delas ilegais nas redes sociais. Então, o caso Deulane Bezerra, ela envolve o quê? Compras de carro milionário, que motivou a prisão da influência, entrega o advogado de empresário. Então, a Deulane Bezerra continua presa em Pernambuco sob a acusação de lavagem de dinheiro, segundo o advogado empresário, e a compra do carro milionário motivou a prisão da influenciadora. Então, a dona de 12 mansões, carros e de closet milionário, Deulane Bezerra, segue presa na colônia penal feminina do Recife. Então, desde quarta-feira, no dia 4. Então, irreconhecível da influência no sistema prisional. Pensam, pesam aí contra a viúva do MC Kevin, acusações de lavagem de dinheiro e participação em jogos ilegais. Então, a advogada nega qualquer prática ilícita. Então, agora veio à tona que a prisão de Deulane foi pedida por conta da compra de um carro de 4 milhões da marca Lamborghini, vendido pelo empresário Darwin Henrique da Silva Filho, que é proprietário da Esporte da Sorte. Então, há suspeita de que essa negociação e outras transições tenham por trás a lavagem de dinheiro. Então, o caso de Deulane, empresária defendida em acusação. E Solange, mãe de Deulane, também foi presa com a filha mais famosa, que segue detida. Então, a matriarca não conseguiu responder algumas perguntas envolvendo as movimentações financeiras de sua conta bancária. Ao depor, Silvia Filho foi perguntado sobre situação do Esporte da Sorte. Garantiu que a empresária não fere a legislação brasileira, relatou ao advogado empresário Ademar Rigueira, ao jornal O Globo. Então, ele foi questionado sobre os bens que ela adquiria de maneira absolutamente legal e era declarado em seu imposto de renda. Inclusive, outras pessoas, como a própria Deulane, também estão sendo investigadas por essas movimentações financeiras, o que é um absurdo, afirmou, citando a famosa, a mãe desde a adolescência em um garoto adotivo. Então, o caso que está sendo mais comentado na mídia, que é o caso dessa influenciadora, outras pessoas também foram indicadas, mas como ela é mais reconhecida, com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, já participou de reality show, é que está mais sendo destacada dentro desse boletim policial. Então, na última quarta-feira, acordou com a Polícia Federal batendo na porta para explicar as movimentações e algumas também questões de movimentações na própria conta da doutora Deulane, ela não falava sempre a resposta dela que é de publicidade. Então, se é de publicidade, deve ter os contratos ali, os advogados falaram que tinha tudo documentado para provar ao contrário. E muitas pessoas foram à porta da prisão para tentar ali ver a saída dela, que foi prometer ter a saída ali, e não aconteceu. Então, está fazendo de tudo aí a defesa dela para retirar, enquanto corre o processo de investigação da Polícia Federal, que também já vinha, já teve reportagem no Fantástico, inclusive falando dessas casas de aposta que muitos influenciadores vêm aí divulgando, que são joguinhos que muitos são ilegais, que têm as suas plataformas fora do país, que, segundo a justiça brasileira, tem que ter alguma representação aqui, alguém representando um endereço para que aconteça alguma coisa aí, prestar conta à justiça. Então, é isso, é o reality da vida real. Você está ouvindo Alô Pessoas Alô Pessoas É isso aí, programa Alô Pessoas, de volta aqui na sua rádio comunitária Heliópolis FM, comigo, Cássio Gama, até às 5 da tarde, aqui nesse 7 de setembro de 2024. Feriado, e você, fazendo o que nesse sabadão? Vem curtir com a gente aqui, rádio comunitária Heliópolis FM. Muito samba, notícia, informação, bate-papo, e você sempre com a gente aqui, na nossa sintonia no 87.5 desse sabadão. Sabadão, feriado, e muita gente aí descansando, descansando e viajando na praia, fazendo aí várias coisas. Então, você está aqui na rádio comunitária Heliópolis, comigo, Cássio Gama. Quem quiser pode acompanhar a gente lá na live, no Facebook, Alô Pessoas. Procura a gente lá no Alô Pessoas no Facebook. tem uma live lá, ao vivo, para você já nos... para você conectar e mandar o seu recado, interagir aqui com a gente. Então, vem ser feliz aqui na rádio comunitária Heliópolis. Vamos saber um pouco do que está acontecendo aí nas últimas notícias do dia? Então, vamos de notícia. Olha só, manifestantes protestam contra, protestaram contra a fome e distribuíram alimentos a moradores de rua no grito dos excluídos no centro de São Paulo. Movimentos sociais distribuíram comida neste sábado, dia 7, na Praça da Sé. O evento também serviu para denunciar a violência policial, o racismo estrutural e as desigualdades econômicas. A Justiça Eleitoral pede que Meta, dona do Instagram, explique sugestões de emoji relacionados ao candidato Pablo Marçal. Então, ao G1, a empresa diz que não vai comentar representação com fotos e vídeos da situação. Foram anexadas em ação por candidata. A vereadora da capital paulista, após usuários, relatarem que símbolo como a letra M, usada pelo candidato, aparece como sugestão para comentários pela própria rede social. A Justiça suspende o bloqueio da parte da herança do apresentador falecido, Gugu, e marca a audiência entre o homem que indica o quarto filho do herdeiro. Em outubro, processo em 21 de agosto, Rosemíria, que é a mãe dos três filhos do apresentador, desistiu de provar a união estável com ele. Chefe Tiago Salviato, que diz ter sido parceiro de Gugu, tentou participar da audiência marcada na quarta vara da família e sucessões do Fórum Central de São Paulo. Desfile de 7 de setembro no Sambódromo de São Paulo tem presença do prefeito e governador. Pelo segundo ano consecutivo, o desfile ocorre no IMB, Zona Norte da capital. O evento começou por volta das nove do sábado e a entrada do público foi gratuita. Você está ouvindo Alô Pessoas. Eleópolis FM. Programa Alô Pessoas, agora há quatro horas e dezoito minutos. Continuamos a nossa programação com muita música. Muita música, pede a sua também. 11-22-7-2-10-77. Vem participar com a gente e ser feliz, igual essa música do Mumuzinho que a gente vai tocar agora. Eu, você, nós todos merecemos ser feliz nesse sabadão, nesse fim de semana. Então vem ser feliz com a gente, vem participar, vem curtir esse sábado de feriado aqui no programa Alô Pessoas. Então vamos curtir ele, Mumuzinho, com Eu Mereço Ser Feliz.